como ela, isso aqui ela está afirmando, ó não é uma pergunta como a parceria de vocês dois funciona muito bem parabéns, obrigado Kézia, valeu pela tua participação, tá sempre com a gente aí a foto dela, ela tem uma isso aqui, ó um fantoche, isso aqui é um fantoche isso aqui é uma garrafa d'água, gente, só pra olha o cara garrafa d'água de onde? não sei, é só pra ficar segurando isso aí na indústria brasileira, achei que era não, ó, isso aqui é Austrália e Austrália, coala e esse é o ornitorrindo tudo temático, põe ele aí põe ele aí, invoca o ornitorrindo ah, tô de volta mostrada, cala a boca seu gordo, que tá murcha teve um loopcaster que a gente colocou essa brincadeira, né a gente fez o bichinho e no meio das notícias do loopcaster, lá em Santo André ainda, a gente ficava mexendo ele aqui e ali, mas não deu outra ninguém prestou atenção no programa só prestou atenção no bicho, né muito engraçado e aí e aí